Opa! No próximo dia 20 de março, às 17 horas, eu, Guilherme Quintela, vou estar em Lucas do Rio Verde, no show Safra BR-163 de 2018, apresentando a vocês os estudos que originaram o projeto da Ferrogrão. Eu entendo que essa pode ser uma grande oportunidade para fazermos um debate bastante qualificado de quais são os caminhos que o Mato Grosso deve trilhar para incrementar a sua logística de transportes. Então espero todos vocês no dia 20 de março, às 17 horas, no show Safra BR-163, em Lucas do Rio Verde. Nos vemos lá. Um grande abraço!